Já estamos de volta meu povo, antes de chamar a próxima matéria, eu quero mandar os parabéns para o aniversariante que é hoje, Josias, um grande abraço meu amigo, fique com Deus aí, muita saúde e felicidade. Vejam só, uma mulher de 20 anos foi encontrada morta com cerca de 9 tiros, vamos conferir aí, Gazel, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove tiros na madrugada deste domingo em uma área de mato no conjunto colônia japonesa do Novo Aleixo. Segundo testemunhas, ela seria amiga sabe de quem? Para um pouquinho, da Barbie do tráfico, Valdir tá feliz? Valdir tá feliz, que também foi morta há menos de quatro meses por envolvimento com tráfico de drogas. A Débora Martins vai contar melhor pra gente esses detalhes. O corpo de uma mulher identificado como Cristina, até o momento, foi encontrado nesta área verde, que passa aqui próximo à rua Valdemar Jardim Maués, no conjunto colônia japonesa do Novo Aleixo. Por volta das três horas da madrugada, com cerca de nove marcas de disparos de arma de fogo pelo corpo. Os populares, então, acionaram a polícia militar que esteve aqui no local e, de acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, a moça apresentava marcas pelo corpo na mão, no braço, no tórax e também na cabeça. De acordo com testemunhas, segundo o relatório da polícia, testemunhas viram um carro de cor cinza ou prata próximo ao local onde esta moça, identificada até o momento como Cristina, foi encontrada. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal e o caso será investigado pela Polícia Civil. Mas tem um fato curioso, porque em 2018, uma outra mulher com características semelhantes a esta moça, Cristina, que, como eu mencionei, é identificada até o momento com este nome, foi encontrada também neste mesmo local onde aconteceu esse crime neste último domingo. Volto com vocês. Obrigado, obrigado. Vejam só, uma foi e a outra foi atrás. Estão com o capeta agora. Estão com o capeta agora fazendo lá aquela comemoração. Vocês olham assim, bonitinha, novinha, magrinha, inofensível? Não tem nada de inofensível, meu amigo. Ali, a ficha criminal das duas ali, vai longe. Vai longe. Pode botar em quilômetros. Nota, Beatriz Lacerda, conhecida, né? Ah, é a Barbie, né? A Cris, a Delta. Veja só. Tem muito negro que vê a bonitinha ali, vê a lindeza ali, né? Aí fala assim, não, aqui não faz mal não, só faz o bem pra gente. Não vá nessa não, meu amigo. Não vá nessa não. Não caia nessa. Luiz, Luiz. A princípio, quando eu chamei que eu estava feliz, vi uma meninha bonitinha, eu falei, pô, Vodinho não tem coração. Mas eu repito, a ficha criminal dela, Luiz, é extensa, meu amigo. É extensa. É folha, folhas e folhas e folhas que você tem que emendar pra poder levar tudo em consideração. Luiz, olha a cara dela. Um comentário, alguma coisa, Luiz, pra falar pra gente? Fico triste porque a gente percebe que a maioria dos jovens estão indo por esse caminho. Né, nova. Tinha uma vida toda pela frente. Incrível que até a família já sabia que ela era garota de programa. Né, conhecida na noite como Cris, como Delta. É, a Beatriz era nova, era jovem. E infelizmente teve esse destino por escolha. Né, pai cria, meu amigo. Pai faz tudo pra você ser do bem, pra você seguir em frente sua vida de uma maneira correta. Mas a escolha vai estar sempre com você. Poderia estar aqui hoje, com os pais, com a família. Mas não foi o que aconteceu. Olha só, meu povo. Logo mais, o presidente do sindicato dos rodoviários de Manaus, Ivancinha Oliveira, vai dar uma coletiva de imprensa na sede do sindicato pra esclarecer todos os fatos ocorridos na última quarta-feira. Mas, Luiz, o que aconteceu na última quarta-feira? De acordo com informações, cinco bandidos armados entraram na residência da família dele, fizeram as filhas dele e funcionários ali do local reféns e levaram uma quantia de aproximadamente 200, 200 mil reais do local. Pelo amor de Deus. Por que o dinheiro dessa quantia estava lá na casa dele? Não sei. Não sei. Mas eu só sei uma coisa. No bolso dos motoristas, no bolso ali dos cobradores, não estava. E eu fico me perguntando mais. Se o caso aconteceu na casa dele, por que a coletiva vai ser lá no sindicato? Cabe ele é responder. Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você. Quero agradecer a você que me assistiu pelo canal 10.1, vou pra cá. Quero agradecer a você que me assistiu pelo nosso Facebook e pedir pra que você continue com a gente. Antes do meu diretor de ir, eu preciso alertar uma situação. Cidade de Tefé e Cidade de Codajás passaram o final de semana inteiro... Obrigado, Leó, a gente entrou na câmera. Valeu, Leó, valeu. Beleza. Ficaram o final de semana inteiro sem energia. O final de semana inteiro sem energia, Codajás e Tefé. Eu fico me perguntando... A empresa já sabe o que eu estou falando com ela. Você é concessionária de energia daqui do estado do Amazonas. Eu fico me perguntando até quando vai existir esse tal de racionamento, porque sempre dizem que falta uma peça, falta um motor, falta alguma coisa. Quando é que vai ser resolvido? Porque todo ano, nessa época do ano mesmo, né? Todo o início de ano há racionamento de energia nessas duas cidades. Então a gente espera alguma resposta. Valdir, se der a beleza da gente, ficaria até mais tarde. Eu só quero saber se o Rayão tem que entrar aqui no avião. Ah, tu quer o ponto? Ah, eu tenho que entregar o ponto antes. Pega aqui. Pega aqui o ponto. Pega aqui o ponto. Pega aqui, mano. Tem que entregar o ponto pra ele. Luiz. É, acaba o programa, ele fica assim, vai diminuir o ponto, vai diminuir. Luiz, eu quero junto a mim aqui, tu mandar um beijo. Pra Dilei Xavier. E é, sempre nos artistas, sempre está conosco. E mandar um abraço também pro Jairo, lá de Manacapuru, que ele é conhecido artisticamente como Buda. Buda? Buda. Ele é um artista. Tem muitos artistas em Manacapuru. E ele é um deles. Então Buda, um abraço, meu amigo. Não precisava você vir até aqui em Manaus me ver. Eu mandava foto pra ti. Mas já que você está aqui, eu vou aí te dar um abraço, tá? Tô brincando, meu amigo. Já, já estou aí contigo. Concha. Beijo. É abraço pra todos vocês, meu povo. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta. Fiquem com Deus.